Após ser baleado com um tiro no rosto durante uma discussão em um quiosque na Avenida São Sebastião, aqui em Parnaíba, o advogado André de Almeida, de 37 anos, que é filho do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, o TJ Piauí, doutor Ilo de Almeida, foi transferido na manhã desta quarta-feira, dia 22, do Hospital Regional de Seu Arco Verde, Ueda, para o Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, o HU-FPI, em Teresina. Devido ao seu estado de saúde, não foi possível fazer uma transferência via SAMU aéreo como pretendido e o advogado está sendo transferido neste exato momento de ambulância. A previsão é de que André chegue em Teresina por volta das 14h às 2h da tarde. A Polícia Civil investiga a circunstância desse crime. Equipes da perícia estão no local onde a polícia está fazendo um levantamento mais apurado para levantar todas as informações deste fato. Essa informação foi divulgada e confirmada pelo Tribunal de Justiça logo no início desta manhã, que através de nota ressaltou que ele estava internado em estado grave e acompanhado pela equipe do Hospital Estadual de Seu Arco Verde. Após a estabilização do quadro, foi que foi possível a transferência. Segundo as informações preliminares, o disparo ocorreu durante a madrugada, quando André de Almeida estava em um bar bastante frequentado, um quiosque aqui na Avenida São Sebastião, em frente à Universidade Federal do Delta do Parnaíba, a UFDPAR. A Polícia Civil investiga de uma forma mais apurada as circunstâncias e faz buscas pelo suspeito de ter efetuado esse disparo. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios, Tráfico de Drogas e Latrocínio, a DHTL, aqui de Parnaíba.